Música Saio de longe, andando sozinho Vou entrando em qualquer passo, mas não me lembro a ver Arribada, vacaçada, o que me faz lembrar você Fico oito de emoção e já não sei o que vou fazer Sou a dois passos do paraíso, esse eu vou voltar Sou a dois passos do paraíso, talvez eu fico aqui em formar Sou a dois passos do paraíso, esse eu vou voltar Você pode me dizer, vai, vai, vai A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série, o Série E diga uma canção para quem você ama Eu tenho em minhas mãos uma carta, uma carta de ouvido que Deus escreve E assim é como se jala no seu nome, de mariposa, mais honra, mais de barulho Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz em sua vida Arriba, arriba, guardando o seu nome Onde é que Deus conheceu, na verdade, na verdade, na cidade, na cidade, na cidade, na cidade do norte Fugiu, desapareceu Ó, arriba, guardando o seu nome, onde quer que você se encontre Volte para o seu nome, em sua nada Ela espera ver aquele caminhão grande Eu não quero ouvir você triste assim, meu irmão Vamos todos os passos do paraíso, Senhor Eu te ensina, mas todas as tuas do paraíso Nunca mais vou te deixar os todos, mas eu te ensino Do paraíso, você é o que eu te dizer Vai, vai, vai